Olá a todos, estamos ao vivo agora, é de manhã ainda no Brasil, mas sei que é a tarde no Reino Unido, então queria dar boas-vindas a todo mundo, onde é que vocês estejam, dizer um pouquinho sobre o que vai acontecer aqui hoje, a gente vai apresentar o STEM Education Hub, que é um projeto do British Calcio Brasil com o King's College em London, eu conto com meu colega Arthur, aqui comigo, que vai apresentar o Hub para vocês junto comigo e contar um pouquinho como que ele se tornou, o Hub que é hoje e quais são as nossas ações, o nosso planejamento para as ações sobre colaboração entre o Brasil e o Reino Unido nas áreas de educação básica e educação superior também. Então, primeiro, eu queria só agradecer quem está aqui com a gente hoje, o Arthur, claro, que vai me acompanhar, o Vinícius de Carvalho, que vai falar um pouquinho do King's College e do Brasil's Institute, o Andrew Newton, que é o diretor do British Council Brasil, nossas colegas Rena e Lucy, que estão nos apoiando aqui na plataforma, e as nossas tradutoras Débora e Luciana também. Arthur, quer dizer algumas palavras nesse comecinho? Sim, claro. Obrigado, Isa, por fazer essa abertura, obrigado a todos que estão participando desse evento hoje, a gente está muito feliz de estar realizando esse evento. Como a Isa bem disse, isso é um evento que está sendo promovido pelo British Council e pelo King's College em London, porque são ambas as instituições que abraçaram a causa do Sistema Education Hub e também querendo aproveitar essa oportunidade para fazer logo assim de início alguns agradecimentos a pessoas que foram chave na construção desse projeto, um projeto que já vem sendo desenvolvido há dois anos e só agora que a gente conseguiu fazer o lançamento dele. Então, assim, cronologicamente, queria agradecer demais ao Luiz Serral, sem ele ter acreditado nesse projeto desde o início, teria sido impossível realizar o Sistema Education Hub. A Diana Dash também, que desde o começo já estava com a gente. Obviamente ao Andrew Newton também, como diretor do British Council Brasil, entendeu? Muito obrigado por todo o apoio. E da parte do King's College London, também pessoas fundamentais para que esse hub tenha se construído. O Vinícius de Carvalho, que é diretor do King's Brasil Institute, que é onde o Sistema Education Hub está ancorado. Ele foi absolutamente essencial para a gente construir o hub. E também a Beatriz Reed, que ela é Head of School of Education, Communication and Society do King's College London. E da Lulu Healy, que é diretor do Crestam, que é o Centro de Pesquisa em STEM Education, também ancorado dentro da Escola de Educação. Então, essas pessoas foram fundamentais. E agradecer a você, Isa Milanesi, que você, junto com a Hannah, a Hannah Brown, vocês duas fizeram um trabalho brilhante para que todo o trabalho de backstage tenha sido feito, para que esse evento esteja acontecendo hoje e a conceptualização do hub tenha se desenvolvido. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês. Eu quero convidar o Andrew Newton para que ele fale um pouco sobre o hub e sobre o British Council também. E depois dele, eu vou convidar o Vinícius de Carvalho para também falar um pouco mais sobre o King's Brasil Institute e sobre o hub também. Então, obrigado a todos. E depois, eu e a Isa vamos dar continuidade a essa apresentação de hoje, tá? O Andrew, por favor. Thank you very much, Dr. Arthur, and good morning to everyone. I see some lovely messages of welcome in the chat. As mentioned, my name's Andrew Newton. I am the new country director for the British Council in Brazil. Previously, I just joined from Bangladesh, a very different country obviously to work in, but I think really around very similar challenges that we have globally around education. So, I'm really happy to be here to talk a little bit about in partnership, King's Institute and King's College around the STEM Education Hub and also the work of the British Council and its priorities related to this. And I'd like to just first start there. So, as you may or may not know, the British Council actually celebrating 75 years. Well, from 2020, it celebrated 75 years in Brazil. And that's really important from working with a range of partners, such as King's College from the UK and King's Institute to bring together the opportunity, the knowledge and experience to develop initiatives, particularly in education, in arts and culture, and also in open society and non-formal education. And really, it's focused around developing and working with local government and organisations to be able to focus on educational reform, focus on improving educational systems and developing and sharing knowledge and understanding, which in turn builds trust. And really, this is why the education hub has been formed as part of looking at to be able to develop a bank of knowledge through partners around science, technology, engineering, and maths. So, to give you really a real example today, last week, I had the opportunity to meet with Sebrae and also other partners in Brazil to look at the training required for young people in the future. And one thing that really sort of struck me personally was that in the next five years, that 400,000 young people require training in digital literacy, in sciences, in technology to be able to support the economy. So, one of the areas of education. So, one of the areas, the priority for the British Council is working in basic education. So, one area is how do we get young people interested in science? How do we get them interested in engineering, mathematics and technology? And really, that's a priority for us over the next five years. And as part of that, then looking at the academic side of real research exchange, of improving quality of research, and how we can come together between Brazil and the UK to really foster that collaboration, knowledge, and understanding. And then linked into that is also ensuring and encouraging as part of this program around women in STEM and girls in STEM. And what we want to do is provide more opportunity for women and girls through STEM, through research opportunities, through training, and we're working with a range of partners to be able to do that. Because the importance for that is that we can have more women and more girls who are engaged in STEM subjects, but actually, it is shown globally through the World Economic Forum research that actually contributes actively to increase GDP by about 1.8% over a 10-year period. So, looking at growing prosperity in the economy within Brazil and working with UK and international partners to be able to do that is really important for us all. And then lastly, I want to say that, of course, the launch today and your participation in this is just really the beginning of the partnership of the work that has been up to now, being very active in planning all of this, but it just doesn't stop today. This is really just the foundation to be able to come together to grow the Education Hub and your input and participation and partnership as part of this is really very important for its own growth and success. So, really appreciate that all of you to be able to join us online, of course, as we all know that we'd like to do this in person at STEM stage, but the digital aspect of really having this accessible to more and more people online is also really important. So, I'd like to just round off by saying thank you very much for your attendance and participation again, and I'm going to invite Vinicius to come and say a few words on behalf of the Kings Institute. Thank you very much. Thank you so much, Andrew. Thank you very much for your words. It means a lot. And thank you, Vinicius. I'll put your slide on if you want to say a few words. Thank you very much, Arthur, and all the team that prepared and organized this presentation of today. I'm going to speak in Portuguese with you and we know that we have a good team of traductions working on backstage. Na verdade, it's difficult to say what is backstage now, right? Well, as Arthur said, I'm Vinicius de Carvalho, I'm currently director of the King's Brazil Institute since September last year. The King's Brazil Institute is not so mature as the British Council. We have only 10 years. We're celebrating exactly 10 years of Brazil Institute. And within a institution, King's College London, this is almost bicentennial. But there are a lot of things in common between the British Council and the King's Brazil Institute. I think that all of our two institutions are fundamental for the construction of bridges between, in our case, the Brazil and the United States. The promotion of exchanges, the promotion of knowledge, and even working as a para-diplomacy, which favors the relations between the two countries in many aspects. So, you have in the slides, some definitions about what is the Brazil Institute. And I'm not going to read for you this. I just would like to call attention that, especially in the case of this Hub, it's very curious that, in this moment in which we depend so much of science, in this moment in which we live in the world, in which we depend so much of science, it's very curious that there is also a moment in which there are so many questions questions of scientific knowledge. This shows very well how the task of scientific education becomes more prominent than ever in this context. This shows very well the relevance and actuality of a hub focused on STEAM Education. And I think that's what makes us feel very proud of this Hub now. Because we are covering two things that are really huge needs for our present and for our immediate future. It's simply to guarantee a education of science and technology, engineering and mathematics, as well as human beings, obviously, is that we will be able to allow that the impacts of this pandemic do not reinforce the inequalities that are present in the world. It's only when we reinforce the capacities of education and we don't allow that these lacunas that emerged in the midst of the epidemic allow them to be transformed into great fractures in the future, augmenting the distance between countries and, principalmente, maturing a series of talents, a series of young people that could potentially bring a transformation to our world. So, this Hub is launched today in a ideal moment, thinking also in future generations. And we, at the Brazil Institute, we are very proud, we are very proud to welcome and I, personally, this was one of the first initiatives that came to my hands as a director of the Institute and I was very happy with this initiative, because it really shows what the Brazil Institute came to do. It's building these points with British Council, with academics in various parts of Brazil, the United States and the world, and, really, to be able to build these points and make people circulate by these points, what we are doing now. Before finishing, well, I don't know the sciences, originally, the sciences natural, or the STEAM, in general, I come from the filology and, obviously, I always go back to my origins filology. I went to a dictionary to look for Hub. How can we think about Hub? What is Hub? And, in English English, especially, the Oxford English Dictionary used to say that one of the verbs for Hub is a central airport or station, a central airport or station, Número 2, a central and most important part of a particular place of activity. A central or a importante part de um lugar ou uma atividade particular. Número 3, a parte central de uma roda. Acho que todas as três definições juntas, elas mostram muito bem o que nós estamos fazendo aqui. Nós queremos ser um lugar de encontro e circulação de pessoas e de ideias. Pensa num aeroporto metafórico ou numa estação metafórica. Queremos também ser um ponto importante e particular para essa atividade de educação, de STEAM Education. E ser um centro de uma roda. Sim, nós queremos movimento. Queremos que esse Hub continue movimentando cada vez mais. Mas eu ainda não estava contente com isso e fui mesmo nas minhas filologias e fui ao dicionário etimológico e descobri de onde vem Hub. foi usado pela primeira vez no século XVI e diz o dicionário em inglês. Denoting a shelf at the side of a fireplace used for heating pans. Uma prateleira do lado do fogão, da lareira, para esquentar as panelas. Gostei também demais dessa definição. Nós estamos esquentando panelas. Nós estamos aquecendo mecanismos que vão providenciar alimento, que vão providenciar alimento para as ideias e alimento para a transformação do mundo que nós esperamos tanto. Nós temos esse compromisso cívico, especialmente no momento crítico como nós passamos agora. Dito isso, eu agradeço mais uma vez os momentos aqui para poder dirigir vocês algumas palavras. Agradeço imensamente ao British Council pela confiança e pela parceria. Agradeço imensamente ao Arthur, que me perguntou alguns minutos antes de começarmos, mas qual é meu título dentro desse Hub? Eu brinquei com ele que ele é o mastermind por trás disso tudo, o nosso grão-pachá do Hub. Mas brincadeiras à parte, agradecer muito ao Arthur porque ele foi um pouco que acendeu o fogo desse fireplace, dessa lareira. E essa panela que nós estamos começando agora aqui é muito graças a esse ignitor que foi o Arthur e que eu tenho certeza que é o mantenedor também desse fogo. Agradeço a Isabela e a Hannah Brown, que também têm trabalhado imensamente para transformar isso em uma realidade. Termino por aqui e desejo milhões de sucesso e muito fogo para o Hub de Steam Education. Muito obrigado, Vinícius. Poxa, que fala interessantíssima a sua. Foi quase uma aula, na verdade, para a gente. Obrigado demais. Eu acho que, inclusive, você nos preparou para o slide que vem agora, porque a gente vai, eu e a Isa agora, nós vamos falar um pouco mais sobre o contexto que o Steam Education Hub nasceu, quais os objetivos, as atividades e os resultados esperados. Então, agradecendo mais uma vez a você, ao Andrew, a todos os demais envolvidos. Esse é um trabalho colaborativo, já começou colaborativo, desde o seu berço e ele tem esse espírito de ajuda mútua. Eu acho que a gente vai continuar com isso. A gente tem muito a ganhar com o Hub, tanto o UK quanto o Brasil. Tá? Obrigado. Espero que vocês possam ficar aqui para assistir a apresentação até o final. Isa, eu acho que você quer falar alguma coisa. Podemos. É, não. Sempre quero falar alguma coisa. queria agradecer mais uma vez, né, o Andrew e o Vinicius por essa fala de abertura. Acho que ela direciona muito bem a nossa fala, a nossa apresentação de hoje, né? E também abre as portas para a gente poder explicar um pouquinho como que o Hub surgiu, né? Que eu acho que a primeira pergunta, quando a gente fala de uma nova plataforma, de um novo lugar seguro para a gente discutir ciência, etc., é por que o Hub? Por que agora, né? A gente tem várias coisas que alimentam essa discussão e que alimentaram o início do Hub, né? O Arthur, o Luiz, como ele mencionou no começo das conversas, etc. Eu acho que é uma coisa muito importante da gente lembrar o contexto tanto do Brasil quanto do Reino Unido quando a gente está falando de educação. Quando o Vinicius fala que a ciência e a educação são os caminhos pelos quais a gente consegue diminuir essas desigualdades e diminuir um pouco o impacto que essa pandemia, que foi inédita para a gente, podem causar na nossa sociedade, eu acho que ele acerta muito no ponto. Então, acho que é importante a gente falar, por exemplo, de contexto de educação, da BNCC, por exemplo, no Brasil, a gente falar do PIBID no Brasil, que são programas brasileiros, mas que se aproximam um pouco de programas britânicos também. Então, é importante a gente lembrar que apesar de serem realidades muito diferentes, e o HUB se propõe a trabalhar nessa diferença também, mas tem muita similaridade também, tem muita coisa que a gente pode contribuir junto. Então, por exemplo, o Brasil, a gente tem um crescente, a gente quer olhar para fora, a gente tem uma necessidade nesse momento de olhar um pouco para fora, a educação está olhando um pouco para fora, para que a gente possa conversar e para que a gente possa aprender uns com os outros. A gente pensar na internacionalização do ensino superior, a CAPSprint, por exemplo, como eu mencionei, educação básica, novo ensino médio, base nacional comum curricular, são coisas do nosso presente mais recente, que influenciam muito nessa decisão de criar esse projeto agora, de criar esse lugar seguro para que a gente discuta a ciência com dois países que já têm um histórico de colaboração. O Ronaldo vai falar um pouquinho no nosso último evento hoje, a Lara também vai falar um pouquinho sobre colaboração Brasil-UK, mas a ideia era pegar um pouquinho dessa relação já existente, desses aprendizados possíveis e que já aconteceram também, e construir um lugar para a gente falar disso com mais tempo, com mais profundidade, e juntar essas pessoas, e juntar esses projetos, juntar essas organizações, e ser mesmo uma ponte entre esses projetos e professores, estudantes, pesquisadores, profissionais de museu. Então, a ideia é juntar mesmo todo mundo para que a gente consiga discutir ciência de uma forma que faça sentido para todo mundo e que olhe para o futuro, e que olhe para esses caminhos que a gente pode seguir. Por exemplo, o Reino Unido agora com o Brexit, a gente sai um pouco do programa Erasmus, a gente entra num novo programa que chama o Turing de mobilidade estudantil, que é mais global, não é mais focado só na União Europeia, por exemplo, e todas essas iniciativas, elas criam caminhos para a gente atuar, elas criam caminhos para a gente pesquisar, para a gente discutir, para a gente produzir conhecimento, e para a gente andar junto, né? Porque, como eu disse, acho que a ideia do Hub, e isso é muito importante da gente sempre lembrar, é que é um diálogo, né? O Hub foi criado para incentivar o diálogo, mais ainda entre Brasil e Reino Unido. É para a gente entender o que a gente pode aprender um com o outro. É via de mão dupla mesmo. É criar esse diálogo e atuar nesse diálogo entre as duas realidades, tanto nas similaridades quanto nas diferenças, porque a gente consegue aprender com as duas, né? E quando a gente fala de ciência, não tem como falar de ciência sem falar de diferença e de similaridade, porque acho que o processo investigativo, quando a gente fala de ciência, ele é muito importante para qualquer aprendizado. Então, eu acho que é explicar um pouquinho, e o Hub entra nisso, de construir essa rede, de construir essa rede e ser essa ponte entre Brasil e Reino Unido e a colaboração, toda essa colaboração possível entre os dois países dentro da área de STEM. E aí, o Arthur vai vir agora e vai explicar um pouquinho como que a gente vai fazer isso, quais são os nossos objetivos, né? Como que isso se dá na prática e como que a gente quer chegar lá. Arthur? Obrigado, Rana. É isso. O que a Rana acabou de falar, minha gente, para a gente, é que o mundo vive um momento, e o Brasil e o UK vivem momentos particulares, que convidam uma interação maior entre pessoas, educadores, pesquisadores dos dois países. Então, assim, falando de forma bem abrangente, o nosso objetivo maior, se eu pudesse colocar isso numa frase apenas, né? Nosso único objetivo seria facilitar trabalhos de colaboração entre os dois países. Então, quando a gente também fala em colaboração na área de STEM, a gente está pensando muito amplamente, porque a gente fala não apenas em ciências, mas a gente também fala no ensino de matemática, de engenharia, de tecnologia, e como é que isso afeta a prática de ensino em sala de aula. A gente não está apenas interessado em colaborações de pesquisa, apesar de que isso é uma bandeira muito forte dentro do STEM, a gente também está interessado no impacto que isso vai ter em sala de aula, na qualidade de aprendizagem das nossas crianças, tanto no UK quanto no Brasil. E quando a gente fala, por exemplo, em mobilidade, mobilidade de educadores entre os dois países, mais uma vez, a gente não está pensando apenas em mobilidade de pesquisadores, porque provavelmente é isso o que tende a acontecer com mais facilidade, mas também mobilidade de professores, pessoas que estejam interessadas em visitar outras realidades, que em muitos aspectos são muito parecidas, porque a educação de ciências e de matemática tem um longo histórico já de colaboração, e de currículos semelhantes também entre o Brasil e o UK, mas existem muitas diferenças, existem muitas práticas pedagógicas que acontecem, que são particulares dos dois países, e que a gente quer aprender mais de ambos os lados. Então, vejam, quando a gente inicialmente surgiu com a ideia do STEM Education Hub há dois anos, eu conversando lá com o Luiz, o Luiz Serral, lá atrás do British Council, isso nasceu, o STEM Education Hub nasceu de uma necessidade mesmo de criarmos um centro, um centro de inteligência, um centro de informações para pessoas que estivessem interessadas em realizar projetos colaborativos. Porque o que acontecia com muita frequência, eu sendo brasileiro, trabalhando aqui na Inglaterra, por exemplo, e estando em contato com pesquisadores aqui e no Brasil, eu via que havia um interesse constante de ambos os lados, mas que faltava uma ferramenta que nos ajudasse a responder a perguntas tão simples quanto, por exemplo, existe alguma bolsa disponível no momento para que eu vá estudar no Brasil? Ou você saberia de alguma universidade no Brasil que pudesse me receber como pesquisador, como professor? E vice-versa, claro, colegas no Brasil fazendo a mesma pergunta. Eu gostaria de fazer parte do meu doutorado sanduíche no Reino Unido ou no King's College. Você sabe de alguma coisa a respeito disso? E a gente sempre estava correndo atrás dessa informação ao largo de tudo que a gente já faz com uma ocupação nossa aqui. Então, a gente resolveu organizar isso e facilitar a vida de todo mundo, facilitar a vida de quem quer trabalhar em colaboração e a vida de quem está tentando ajudar essas pessoas também. É muitíssimo importante, gente, que a gente deixe claro para todos que nós, o System Education Hub é um hub de parceria equilibrada entre os dois países e que a gente entende que tanto o Brasil como o UK tem muito a aprender e muito a ensinar para o país, para o outro país. A gente já sabe que existem muitas áreas que convergem, áreas de pesquisa e de ensino que convergem nos dois países, mas também existem áreas de pesquisa e de ensino que não são tão bem conhecidas em ambos os países. De forma que a gente vai falar mais um pouco já já sobre o nosso website, por exemplo, onde ali a gente pretende dar mais visibilidade a educadores, pesquisadores que têm feito coisas fantásticas nos dois países e querem colocar isso numa vitrine e que possa, dessa forma, fazer com que o seu trabalho seja reconhecido, valorizado, difundido, usado por outras pessoas e que venha, possivelmente, a realizar trabalhos de colaboração internacional. Acho que o Brasil sempre se inclinou para se aproximar de países como o UK e o UK, hoje mais do que nunca, após o Brexit, está, sim, com muita vontade de se aproximar cada vez mais de países como o Brasil também. Então, a gente vive um momento muito favorável à criação do Sistema Education Hub. Eu vou falar um pouco mais também sobre as formas de atuação que a gente pretende ter já nesse ano e nos anos seguintes para facilitar esse tipo de trabalho colaborativo. Se vocês tiverem perguntas, por favor, anotem essas perguntas. A gente, até o final da nossa apresentação, não vai demorar muito para terminar essa apresentação, mas até o final a gente vai abrir espaço para vocês fazerem perguntas específicas a mim ou a Isa ou mais alguém que esteja ainda aqui presente para que possamos esclarecer o máximo possível. E não esquecendo a todos que nos escutam que a gente quer que vocês se afiliem ao Hub. A Isa vai falar disso com mais detalhe mais adiante, mas eu quero logo adiantar isso porque é importantíssimo lembrar também que o Hub é um projeto que está em construção e vai estar constantemente em construção. Ele não tem agenda fixa. A gente quer ter uma agenda dinâmica que responda às nossas necessidades. E quando eu falo das nossas necessidades, eu não estou falando das necessidades do King's College London, nem estou falando das necessidades de instituições específicas do Brasil. O objetivo nosso é criar colaboração com centros de educação no Brasil, seja universidades, museus e demais instituições, com universidades e instituições de educação no UK, não necessariamente com o King's College London. A gente vai mostrar também uma série de parceiros que nós temos de outras universidades, de outras instituições, e a gente quer fazer ponte com todo mundo, não apenas entre o King's College e algumas universidades no Brasil. Não é assim. Então, a gente, já nesses próximos meses, nós já estamos organizando e vocês vão receber informações sobre isso. Os afiliados certamente vão receber informações sobre isso, sobre alguns cursos que vão aparecer, palestras e minicursos que a gente vai oferecer também. Mas no futuro a gente está pretendendo já fazer workshops com pessoas do Brasil e do UK, são workshops misturados com pessoas de ambos os países, e missões internacionais e cursos de imersão, como os summer schools ou winter schools, onde as pessoas possam, quando essa pandemia passar, claro, que possam visitar o outro país para conhecer mais a realidade dos outros países. Nós temos muita sorte, muitíssima sorte, de que o Sistema Education Hub ele é abraçado pelo British Council. O British Council, ele tem uma expertise, ele tem um conhecimento profundo de como é que funcionam os currículos e a educação nos dois países. Eles têm um networking fabuloso e um time de pessoas absolutamente sensacional que estão podendo construir o Sistema Education Hub de forma a pensar em atividades, a pensar em produtos, a pensar em como oferecer toda a ajuda que a gente possa dar a pessoas envolvidas com o Sistema Education nos dois países. Então, a gente precisa aproveitar essa enorme oportunidade que todos nós estamos tendo e utilizar todo esse conhecimento que está disponível para nós e trabalhar em cima dele. Vocês vão ver que no nosso website nós vamos ter espaços como fóruns, possibilidade de vocês se comunicarem conosco para trazer novas ideias, para apresentar projetos que as pessoas de repente talvez não conheçam e projetar essa ideia de vocês para um público muito maior. Então, a gente vai ter muito ainda o que fazer já para agora nos próximos meses, tá bem? Eu vou voltar a palavra para a Isa, porque a Isa tem mais a falar sobre o website, como eu já tinha adiantado para vocês, e depois eu volto a falar de outras atividades que nós estamos pensando em realizar para o futuro em breve. A gente tem muita coisa que deve acontecer em breve e eu peço muito que vocês tomem nota disso e que fiquem em contato com a gente, principalmente via o website, que está sendo lançado muito em breve. Isa, eu vou passar para você, tá certo? Obrigada, Arthur. Arthur, é isso mesmo. Como o Arthur disse, a ideia é que o Hub conte com a participação de todo tipo de pessoa. Então, a gente quer contar com a participação de professor, a gente quer contar com a participação de pesquisador e etc. E aí, além de ser essa ponte e esse espaço seguro para a gente falar de ciência, o Hub também se propõe a ser uma espécie de vitrine. O que eu quero dizer com vitrine? E aí eu começo a falar um pouquinho do nosso website. É a partir do nosso website que a gente vai compartilhar com a nossa rede, tanto no Brasil quanto no Reino Unido, os projetos, os eventos, as discussões que estão sendo feitas entre a nossa rede, as chamadas de colaboração. Então, quando o Arthur menciona a rede de afiliados e vocês vão receber um e-mail de agradecimento por ter participado nesse evento, e dentro desse e-mail a gente vai colocar o link do site, que vai ser lançado ainda essa semana, para que vocês possam preencher uma ficha simples, mas para que vocês fiquem sabendo de todas as novidades do Hub e também possam participar dessas discussões. E aí, Arthur, se você puder passar para o próximo slide, porque a ideia é que todas essas produções que vão ser feitas, e a gente já tem bastante coisa feita, nesse caso aqui vocês podem ver, a gente tem uma publicação que é um orgulho nosso, do British Council, por exemplo, é o Meninas na Escola Mulheres na Ciência, que foi uma parceria com o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que também está junto com a gente no STEM Education Hub, que é uma publicação para falar com professores de educação básica sobre o incentivo de meninas nas áreas de STEM. Então, isso é para dizer que é a partir dessa plataforma, desse site, que a gente vai ter o contato de todo mundo, que a gente vai poder convidar todo mundo a participar das discussões, e também a contar para todo mundo tudo o que está sendo feito. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo no Brasil, muita coisa acontecendo no Reino Unido, na área de STEM. Então, essa plataforma também vai ser um lugar para que essas pessoas se encontrem. Também vai ser um lugar para que a gente possa ficar sabendo, a gente que está aqui no Brasil, possa ficar sabendo o que está acontecendo no Reino Unido, e o pessoal do Reino Unido, o Arthur, possa entrar e falar, meu Deus, olha esse projeto aqui que está acontecendo em tal lugar do Brasil. Se não fosse essa plataforma, eu nunca ficaria sabendo disso. Talvez eu nunca ficasse sabendo disso. Então, acho que esse é o intuito da gente ter esse site. Pode passar de novo, Arthur, só para mostrar mais ou menos qual vai ser a carinha dele. A gente também tem conteúdos de vídeo, nós teremos mais ainda, como o Arthur disse, o Hub é um processo de construção permanente, ele nunca vai parar de ser construído de forma colaborativa. Então, isso aí vai ter bastante coisa ao longo da construção e ao longo dos projetos que a gente for implementando. Nesse momento tem vídeos, que é de uma série de School Talks que a gente fez, para discutir educação básica, discutir ciência, discutir liderança escolar e etc., que é muito legal também. Arthur, pode passar. E aí a gente vai, enfim, com tudo isso do site etc., com todas essas formas de atuação que o Arthur explicou bem, a gente chega de resultados esperados. O que a gente espera? O que a gente espera com tudo isso? E aí o Arthur vai contar um pouquinho para a gente, pensando em tudo o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar. Porque acho que é muito importante, apesar de ser uma construção permanente e viva, é importante a gente saber onde a gente quer chegar. Então, o Arthur vai contar mais um pouquinho para vocês. Bom, a gente... Esse é um projeto de três anos. A gente criou o Sistema Education Hub há alguns meses apenas. Vocês devem imaginar a quantidade de trabalho que vem acontecendo nesses últimos meses até chegar o dia de hoje para o lançamento. A gente não tem resposta para todas as perguntas. Mais uma vez, é importante ressaltar que nós não estamos tomando decisões sobre a nossa própria agenda de atuação de forma independente. Pelo contrário, a gente quer a participação de todos que queiram se envolver com o Sistema Education Hub. E a gente pede que vocês pensem junto com a gente como é que o Hub pode ser mais útil para todos nós. Está certo? Agora, a gente já tem alguns resultados esperados de antemão. A gente já pensou como é que a gente pode, principalmente para esse primeiro ano, quais são os nossos principais resultados. A gente já tem uma pesquisa sendo realizada pela Fundação Carlos Chagas, que tenta mapear, que tenta olhar para toda a produção em Sistema Education que tem se realizado no Brasil. Quais são as principais áreas de pesquisa e as principais pedagogias que têm se utilizado em Sistema Education no Brasil. Então, vai ser um documento muito importante para todos nós que trabalhamos com o Sistema Education no Brasil. E também a gente futuramente, possivelmente, vamos realizar um trabalho parecido aqui no UK também. A gente pretende ter muitas publicações em colaboração com pesquisadores dos dois países. Já existem publicações em colaboração. Claro que existem. Mas a gente quer intensificar isso. A gente quer que nos próximos meses realizemos seminários focados em temas específicos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses temas específicos já já. A gente quer que... A gente quer ter cursos de formação continuada de professores. E a gente vai ter agora, já no mês de março, já vou adiantar para vocês, que vai ter uma chamada de um evento em colaboração do UK com o Brasil, sobre atividades pedagógicas nas escolas que ajudam, que convidam, que incentivam mais meninas a procurarem seguir carreiras científicas. A Isa vai falar mais disso já já, mas na frente também, tá? Inclusive com a participação dessa formação continuada internacional totalmente financiada pelo British Council. Então, isso é maravilhoso. A gente quer ver propostas pedagógicas sendo implementadas e sendo divulgadas no nosso site também, para que a gente sirva de uma... Que nós sirvamos a todos os educadores como uma espécie de plataforma de lançamento de ideias também, que deram certo, né? Compartilhamento de ideias que deram certo, que foram testadas e que deram certo. E mais do que talvez a coisa mais importante de tudo é de nós estabelecermos, consolidarmos um time de pessoas de todo tipo de background, né? Pessoas que tenham visões convergentes e divergentes em STEM Education, pessoas de todas as raças, de todos os gêneros, de todas as vertentes religiosas, pessoas que... É um hub democrático que abraça as visões diversas e tenta caminhar conjuntamente para atender as necessidades de educação dos nossos alunos no Brasil e no UK, tá? Então, esses são os nossos principais resultados esperados para logo em breve, tá bem? Claro, a gente tem falado muito em ser um ambiente democrático, ser um ambiente de participação, mas existe uma estrutura de governança por trás do STEM que tem trabalhado para a manutenção do STEM. E a Isa vai falar também um pouquinho mais sobre isso e como é que vocês podem se envolver um pouco mais com o STEM, tá certo? Isso, como o Arthur mencionou, a gente... A ideia do STEM Education Hub é ter uma estrutura democrática de decisão das pautas e de direcionamento, né? Mas tem que ter, querendo ou não, uma estrutura para a gente se entender, né? E aí a gente fala... Quando a gente fala de board, a gente fala de conselho diretivo, talvez, né, de direção do barco, que será feito por nós no British Council e pelo Fins Brazil Institute, na figura do Arthur, do Vinícius, da Hannah, e do nosso lado do British Council eu, Luiz Serral, Alessandra Moura, e as nossas outras áreas também, porque, como eu disse, o Hub não se limita à educação básica, né? A gente está falando de educação tanto básica quanto superior e diferentes aspectos desse caminho, né? E aí a gente construiu e está construindo e vai estar sim construindo, como o Arthur mencionou, essa rede de parceiros. A gente está chamando de rede de parceiros tanto no Brasil quanto no Reino Unido. A ideia é contar com instituições, mas também com pessoas. Eu vi que teve uma pergunta em relação a isso, sobre professores e etc. Não precisa ser uma instituição específica, tá? A gente tem uma rede de parceiro que vai nos aconselhar e vai nos ajudar a tomar as decisões das atividades, dos temas e etc., tanto no Brasil quanto no Reino Unido, que representem diferentes esferas da educação. Educação básica, a gente fala de ensino superior e pesquisa, museus e centros de ciência, que também é uma coisa muito importante da gente lembrar que museus, centro de ciência, também é um espaço de aprendizagem. Quando a gente está falando de educação, a gente não está falando só da escola, a gente não está falando só da universidade. A ideia do Hub é trazer todos esses espaços para que eles colaborem e para que eles trabalhem juntos para a discussão de STEM e de ciências. E engajamento e comunicação científica que eu acho que perpassa todas as outras esferas, certo? E essa é a nossa estrutura de governança que daqui para frente vai estruturar as decisões que a gente está tomando e as atividades que a gente vai promover ao longo dos próximos anos, certo? E aí, Arthur, não sei se você quer complementar e falar um pouquinho das parcerias e etc. Pois é. O que a Isa falou é muito importante, né? O que é o Hub, se não as pessoas que pertencem a ele? O que é o Hub, se não nós mesmos? O que são as instituições, se não nós mesmos, né? E a gente já teve... A gente é muito felizardo, tá, minha gente? De ter a aceitação, de colaboração de muita gente do UK e do Brasil. Aqui é uma lista apenas de alguns. A lista é mais longa do que essa, mas esses são alguns dos nomes principais. Essas pessoas, logicamente, estão associadas a diversas instituições aqui no UK e no Brasil. Eu não vou ler nome a nome e nem vou ler instituição a instituição para vocês, mas vocês veem que é a coletividade aqui que faz a nossa grande força, tá bem? Então, a gente espera que pesquisadores, educadores no UK possam ter um acesso muito maior agora ao que a gente faz no Brasil em termos de educação e que permita um trânsito maior de educadores do UK dentro do Brasil, sendo recebidos, sendo introduzidos em networking, em participação de reuniões, em trabalhos de colaboração para conhecer melhor atividades grassroot. Como é que eu digo? Como é que você traduz isso, Isa? Grassroot. Mão na massa mesmo dentro das escolas, dentro das instituições, o que é que está realmente acontecendo de verdade no Brasil e vice-versa. A gente quer que pesquisadores e educadores possam vir para diferentes lugares do UK e serem recebidos e serem orientados ou ganharem um networking, acesso à biblioteca, acesso a um desk para trabalhar e conhecer mais sobre atividades de educação aqui no UK. Então, espero que vocês todos também queiram se afiliar e venham a colocar o nome de vocês no nosso site para que a gente mantenha contato com vocês no futuro, tá bem? Próximas atividades, Isa. O que é que a gente vai fazer? O que é que vem para seguir nesses meses agora? Acho que antes da gente falar de meses, assim, futuro, acho que a gente tem que falar de hoje. Você falou dos parceiros e eu acho que é muito importante lembrar que duas pessoas dessa nossa rede de parceria já estabelecida vão falar hoje no Brasil's Week, do Brasil's Institute. Deixa eu voltar aqui um slide. Isso. A Lara da Open University vai falar de colaboração Brasil-Reino Unido, ela, colegas da Open University e da Unicamp, e depois o Ronaldo, mais tarde, vai falar sobre colaboração entre Reino Unido e Brasil, o projeto que ele desenvolveu e o impacto que esse projeto teve depois. Então, a gente, quando a gente está falando de colaboração, a gente não está falando só de pesquisa, como a gente mencionou algumas vezes, né? A gente está falando do impacto que isso tem depois, como que isso volta, como que isso se transforma, né? Porque nenhuma colaboração, nenhum trabalho colaborativo acaba na colaboração. A ideia é que ele se multiplique, certo? E aí o Ronaldo vai contar um pouco disso também. E aí, falando agora dos próximos meses, contar um pouquinho para vocês. Eu vi que a Sandra estava aqui no chat falando com as pessoas e etc. Então, é bom contar que a Fundação Carlos Chagas, agradecer a Sandra, claro, né? A Fundação Carlos Chagas está fazendo uma pesquisa que é um mapeamento de referência e de referência de produção acadêmica, de relatório técnico e etc., sobre ensino de ciência no Brasil. que é meio que um ponto, é uma leitura, né? É um mapeamento para a gente entender onde que a gente está e para a gente também entender para onde a gente pode ir, né? Entender os caminhos que a gente pode tomar a partir do que já está sendo feito no Brasil, porque tem muita coisa acontecendo. Como eu falei algumas vezes, o Arthur também mencionou, tem muita coisa acontecendo. A gente sabe que elas existem, a gente precisa encontrá-las e mapeá-las para ajudar a gente a tomar passos futuros, né? A gente vai fazer uma elaboração de um documento baseado nas pesquisas e nas leituras críticas de profissionais de educação, especialistas na área de educação, também para falar disso, para falar de tendências, de metodologia, de prática pedagógica, de diversas formas disso. A gente vai fazer também palestras, então a ideia, as duas palestras de hoje, por exemplo, fazem parte dessa atuação, né? De pesquisa, enfim, pontos de vista que a gente acha que são muito importantes na discussão da colaboração Brasil e Reino Unido, e a gente também tem planejamento de fazer palestras falando de perspectivas freirianas, que é uma coisa muito comum no Brasil, né? A gente falar de Paulo Freire no Brasil existe, mas o Reino Unido tem uma necessidade de saber um pouco mais sobre isso, então a gente vai conversar sobre isso também. A gente vai falar de equidade racial, e aí voltando para o que Arthur e Vinícius falaram lá no começo, é parte importantíssima quando a gente está falando de qualquer ação na área de educação, não tem como a gente ignorar isso, não tem como a gente fazer nenhum projeto, nenhuma ação transformadora sem falar de raça, inclusão, enfim, vários temas que a gente já identificou que seriam interessantes da gente trazer para a discussão, e que a gente acha que tanto o Brasil quanto o Reino Unido podem colaborar para essa discussão. Letramento digital é uma delas, como vocês podem ver aí. E aí uma das coisas que já está no nosso planejamento também é uma formação para líderes de projetos que vão ser selecionados numa chamada do British Council, como o Arthur mencionou anteriormente, vai ser uma chamada de projetos de extensão, de escolas, universidades, centros de ciência, que incentivem meninas a se engajarem na área de STEM. Então a gente terá em média 15 projetos, a gente não sabe o número exato ainda, porque depende um pouco de como a gente vai receber as propostas, mas em média 15 projetos que a gente vai ajudar, projetos que já existem e que vão participar dessa chamada e consequentemente dessa formação que vai ser dada pelo King's College. Arthur está aqui para dizer, para me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, mas é isso, a gente vai ter uma formação para esses líderes que vai buscar um pouco, tratar um pouco desses temas que a gente acha que pode, que o Reino Unido e o Brasil podem colaborar e contribuir para as discussões. Essas são as nossas atividades para os próximos meses. Isso quer dizer que vai ser a única coisa que a gente vai fazer? Não, nem um pouco. Aliás, se deixar eu e o Arthur, a gente está fazendo uma coisa por semana, a Hanna também, não me deixa mentir. Se deixar, a gente perde a mão. Isso quer dizer que essas são as coisas que a gente já tem em planejamento. Claro que conforme o Hub for ganhando vida, e o evento de hoje, por exemplo, é um exemplo disso, conforme o Hub for ganhando vida, provavelmente outras coisas vão surgir nesse horizonte. E aí, para isso que é importante a gente ter a plataforma e ter o contato das pessoas para poder contar para elas de tudo o que a gente está fazendo. Certo, Arthur? Certo. Isa, muito obrigado. Acho que foi ótimo a forma como você finalizou tudo. Obrigadíssimo. Eu estou olhando para algumas perguntas que apareceram aqui no chat, e esse é agora o momento de responder algumas perguntas. Mas eu queria lhe fazer logo uma primeira pergunta, que hoje nós temos dois eventos ainda para acontecer. Um às 5 horas da tarde aqui do UK, portanto, às 2 horas da tarde do Brasil, e um segundo às 7 da noite aqui do UK, portanto, às 4 da tarde no Brasil. A minha primeira pergunta para você, você sabe disso melhor do que eu, como é que essas pessoas que estão nos assistindo hoje podem ter acesso ao link dessas duas apresentações? Ou será que é alguém que está com o Luiz, ou alguém que pode compartilhar aqui no chat com todo mundo o link para essas? Para quem não tem o link ainda, porque muita gente já se cadastrou, a gente sabe. Mas para quem não tem o link ainda, que quiser se cadastrar, vale a pena. São apresentações que falam de colaboração internacional, tá bom? Como é que foi a experiência de colaboração internacional com pesquisadores ou educadores dos dois países. E aí, se a gente puder compartilhar, seria uma maravilha. E a outra coisa que eu ia sugerir, Isa, era de eu dar uma lida aqui nas perguntas, e a gente tenta responder o mais rápido possível cada uma das perguntas, para não tomar muito tempo de muita gente. O Vinícius também, se quiser se juntar a nós, se quiser acrescentar algumas palavras, ou se o Andrew também quiser, ou a Hannah, ou alguém mais quiser acrescentar, essa é a proposta. Perfeito, Arthur. Se você quiser... Isa, desculpa. Talvez eu gostaria de me meter de volta aqui, Arthur. Só para dizer que esses eventos de hoje, que estão sendo vinculados à Brasil Week, eles estão sendo gravados, e em aproximadamente uma semana eles já estarão disponíveis no YouTube, na plataforma do King's College London, e poderão ser acessados também através da página do Brasil Institute, e obviamente compartilhados com o link do Hub. Assim, os que estão assistindo hoje e que querem manter isso como uma boa memória, tanto esse evento de agora, quanto os dois subsequentes, eles terão acesso disso tanto via a página do Brasil Institute, quanto do King's College London no YouTube, e também, obviamente, como disse, compartilhado com vocês na página do Hub. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vinícius. É ótima informação também. Vou lembrar isso. Perfeito, Vinícius. Isa. Diga, Arthur. Que tal eu ler as perguntas e a gente tentar responder? Acho ótima. Eu já tinha uma pergunta engatilhada aqui, que a gente já meio que respondeu, mas eu queria voltar nela, porque eu acho que é importante da gente falar disso. que é a primeira pergunta, que é do Fabiano Raposo. O Fabiano perguntou, professores poderão participar do STEM Education Hub sem estar vinculado a alguma instituição parceira de vocês? E eu queria lembrar que sim, a ideia com essa rede de afiliados que a gente vai colocar no site e também com as nossas redes para saber de novidades, etc., a ideia é contar, sim, com a participação de professores. A gente acabou, a gente vai expandir essa rede, né? Essa rede agora está relativamente pequena, porque a gente entende que a gente está num momento de pandemia e as escolas já estão enfrentando diversos desafios para continuar e para conseguir fazer as atividades de sempre na área de educação básica. Então, a gente deu uma segurada em relação a isso. Mas a ideia é expandir essa rede, a ideia é contar, sim, com a perspectiva de professores de educação básica, porque a gente entende que não tem como fazer nada falando de educação básica, independente de a gente estar falando de pesquisa ou de métodos de ensino, prática pedagógica, não tem como a gente falar disso sem falar com o professor. Então, a resposta é sim. Eu só queria falar disso de novo, porque eu acho que é importante a gente sempre lembrar que sim, a gente quer contar com a participação dos professores de educação básica, como sempre, com certeza. Obrigado. E isso liga a gente aqui a uma outra pergunta da Fernanda Tomazini, que perguntou qual é a melhor forma de afiliar-se. Fernanda, vocês vão poder se afiliar através do nosso website. O website a gente não conseguiu deixar ele pronto para hoje, infelizmente, mas até o final dessa semana a gente espera estar com tudo em cima para publicá-lo. E uma vez que a gente publica ele no ar, é só entrar no site, afiliar-se, colocar seu nome, e-mail, o que é que você faz, suas áreas de interesse, e a gente vai poder mandar newsletter ou mandar assuntos particulares para vocês, tá bom? É facílimo de se afiliar. Exatamente. Eu acho que eu mencionei, né? A gente vai mandar um agradecimento para todo mundo que participou e se inscreveu nesse evento, e aí a partir dele vocês vão ter o link para poder colocar as informações de vocês. Então, vai chegar no e-mail de vocês, sim, gente. O Glauco Vinícius Chaves disse, quais são os níveis de abrangência? Desde ensino técnico, mestrado, doutorado, PHD? Sim. A gente pretende abraçar tudo. A gente vai tentar abrir espaço para discussões e eventos em todas as áreas. Como a gente ressaltou antes, se você, Glauco, por exemplo, tiver alguma ideia ou quer apontar alguma deficiência em alguma área que gostaria de explorar mais ou queria convidar pessoas para colaborar junto com você e a gente puder trazer isso para o nosso website, por exemplo, ou quem sabe até organizar um evento em torno disso. Eu não sei onde você trabalha ou o que você faz, mas talvez você tenha a capacidade também de organizar eventos junto conosco, né? E assim poder dar um foco numa área específica. Então, a resposta... A melhor resposta que eu posso lhe dar é essa, certo, Isa? Certíssimo, Arthur. É isso mesmo. O Dan... Desculpa. Não, pode dizer. Não, eu sou a fiscal do horário. Gente, já peço desculpas. Eu já sou a pessoa que está... O Vinícius levantou o dedinho também. Então, eu estou só de olho no horário. Arthur, pode dizer a pergunta que acho que dá tempo de a gente responder mais uma ou duas rapidamente. Desculpa voltar mais uma vez e interromper, mas eu vi algumas menções no bate-papo de um tema que acho que é muito relevante e que gostaria só de ressaltar também da perspectiva do Brazilian Institute. Uma das perspectivas e preocupações do King's College London tem sido muito a ideia de decolonizing curricula, né? Descolonização dos currículos. E o Brazilian Institute abraçou isso de uma forma muito veemente, especialmente agora nessa minha direção. e isso tem sido uma preocupação e um interesse muito grande nosso. Não simplesmente em transformar isso em um discurso, mas transformar isso em uma prática educativa. De modo que epistemologias e práticas de conhecimento científico provindas de comunidades tradicionais serão muito bem acolhidas por parte do Brazilian Institute em particular. Só gostaria de mencionar isso porque vi alguns comentários sobre o tema no nosso bate-papo. Bem lembrado, Vinícius. Obrigado por lembrar isso também. Que isso é uma das nossas bandeiras mais fortes. Isso está no centro de todo o nosso objetivo, na verdade. Isa, você queria falar algo? Não, eu ia concordar com o Vinícius, na verdade. É exatamente isso, Vinícius. Acho que a gente pensar um pouco em perspectivas que nem sempre são tão defendidas. E acho que o Hub vai ter um papel muito grande nisso. e acho que o Hub pode ter um papel muito grande nisso, de incentivar essas perspectivas e esses trabalhos desde o começo, desde o nosso nascer, que está sendo agora. Isa, uma pergunta. A gente vai ter que parar agora às três horas, ao meio-dia do Brasil. Ao meio-dia. Esse é o nosso horário. Mas acho que dá tempo de a gente responder mais uma pergunta. Lucy, I'm sorry. Mas acho que dá tempo de responder mais uma ou duas perguntas. O que você acha? Pode ser. Vamos escolher mais uma, então. Eu queria falar um pouquinho sobre formação de professores. Eu vi que tiveram algumas perguntas. Uma delas... Deixa eu só... Gente, muita coisa. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Deixa eu lhe ajudar, Isa. Deixa eu lhe ajudar. Obrigada. O Camilo Lely Santos perguntou onde estaria o stream, acho que é isso, não sei se é isso, para cuidar da formação de professores. Seria o ensino superior? Por que se preocupar com o ensino de ciência sem ter uma ação focada na formação de professores de ciências acaba por excluir os protagonistas da educação científica? Teria um foco específico neles? Bom, a gente pode ter um foco específico neles, mas quase tudo que a gente faz dentro do Hub está voltado para pesquisa e impacto. Então, quando a gente fala em impacto, a gente fala daquilo que está acontecendo dentro da educação formal e informal, que é quando os professores e os alunos se encontram, quando a aprendizagem acontece. Então, o nosso foco talvez maior seja esse, seja no impacto do conhecimento científico em sala de aula, salas de aula formais e informais. Com certeza. Acho que é mais ou menos o que você disse. Acho que as atividades vão ter foco em pesquisa e práticas de educação científica, tem foco em educação escolar, mas não é só isso. A gente está falando de educação de diferentes formas. Mas eu concordo com você. Acho que o professor é sim o protagonista dessa história e acho que a gente, de acordo com as atividades que a gente já tem planejado e pensando um pouco nas discussões que a gente tem, a formação de professor também vai ser uma parte muito importante do Hub. É uma parte muito importante e muito cara para a gente, porque a gente acredita que formação de professor também faz parte de endereçar educação básica de diversas formas. Então, o professor está no centro disso. Não só o professor, mas a gente falar de equipe escolar, a gente falar de gestor também. O gestor da escola é muito importante quando a gente está falando de implementação de qualquer tipo de projeto. Então, sim, vai ter um foco nisso, mas não vai ser só isso. Como o Arthur mencionou, o Hub é um porto seguro para diferentes áreas, diferentes camadas da educação básica. Meu passarinho verde... Diga, Arthur, desculpa. Talvez a última pergunta, não é? Pelo tempo, eu imagino, é que perguntaram como é que a gente pode acessar esse material depois? O material do Hub? Não, a nossa apresentação hoje. A gente pode compartilhar com vocês depois pelo e-mail de agradecimento, tá? E a gente pode também dar uma olhada nas perguntas e ver caso tenha alguma pergunta que a gente não conseguiu responder ou algum assunto que a gente sentiu que faltou discutir. Porque, enfim, a gente tem um horário, a gente tem que respeitar o que a gente programou de fazer, mas a gente vai tentar responder essas perguntas e mandar por e-mail para todo mundo nesse meio de agradecimento, se funcionar, perfeito? E aí, com isso, acho que a gente pode encerrar. Era isso que eu ia dizer, que o passarinho verde me contou que está na hora da gente encerrar. Primeiro, agradecer o Arthur, Vinícius, Andrew, todo mundo que está aqui hoje com a gente. Agradecer todo mundo que acompanhou o evento agora e vai acompanhar os eventos depois, à tarde. Dizer que é um prazer apresentar esse projeto para todo mundo. É um prazer trabalhar com o King's College London. Acho que o British Council só ganha com essa parceria. e dizer que espero ver todo mundo nas próximas atividades. Acho que a gente vai conversar muito ainda e a gente falou muito de colaboração. Então, eu espero ver todo mundo para colaborativamente construir os próximos passos desse hub e desse lugar seguro para a gente falar da ciência, que sempre foi muito importante, mas que agora faz todo sentido. e a gente tem muito orgulho de poder incentivar isso nesse momento. Muito obrigado também, Isa. Obrigado a você, primeiramente, por apresentar maravilhosamente o nosso hub. E, mais uma vez, a todos os envolvidos, André, o Vinícius, a Hannah, a Lucy hoje e a Luciana. Obrigado a todos. Esperamos muito que a gente ainda tenha muitos encontros parecidos com esse, agora com menos da gente e mais de vocês, porque, infelizmente, isso é uma apresentação e teve pouca participação de muita gente. não conseguimos responder a todas as perguntas, mas tem muito ainda por vir. Então, a gente tem muito o que fazer ainda, junto com vocês todos. Obrigadíssimo pela participação. Perfeito. Tudo. Tchau, gente. Até os eventos de mais tarde e a gente se vê. Até já, né? Nos próximos eventos de hoje. Até já. Exatamente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.